Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez esse é o amigo Carlos, mas olha com mais um videozinho Vou fazer agora um videozinho aí de umas rampas, pra aquela maquininha que tá ali em cima, elevatória aí ó Pra mim poder fazer ela descer ali, passar nessa beirada aqui, subir nesse vão aqui Daqui eu vou fazer outra rampa pra ele subir no outro vão ali, tá? E conforme desenvolvimento do serviço eu vou mostrando pra vocês Daqui a pouco eu volto com a câmera mais rápida aí, mostrando o serviço sendo feito Um abraço aí galera, daqui a pouco eu tô de volta, hein? Música 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 Fala aí galera, dando continuação aí Eu fiz a primeira rampa né, só que eu conversei com o rapaz aqui e tava explicando pra ele o seguinte Se fizer uma rampa só, se fizer uma rampa só, aqui de acesso Faz uma rampa aqui de acesso, igual eu fiz essa daqui, tá acamado direitinho E vou fazer várias rampas pequenas ali, em vez de entrar nesse local úmido que tá aqui Ele vai subindo e descendo nessas rampas ali Aí eu irei fazer a rampinha dali, interligando na de lá e assim sucessivamente Valeu galera? Só vai ficar uma rampa de acesso, só essa aqui mesmo E eu vou fazer as dali, daqui a pouco eu volto com um vídeo mais rápido aí Um abraço, hein? Música 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 Fala aí galera, finalizando o vídeo aí, igual eu tinha falado pra vocês Eu preparei a rampa aqui ó, preparei outra rampinha aqui Em vez de eu fazer o acesso aqui por baixo, eu fiz por cima, tá galera? Fiz aqui ó, fui fazendo aqui na rampa Tirando o material dali, rebaixando ali, depois eu selei com a esteira, tá? Fiz a rampinha aqui, ali também Aqui na frente Eu complementei com o material, tá? Porque não dava pra mim chegar no canto da parede Aí eu complementei aqui nesse dique aqui que tá alto E essa parte aqui só vinha até aqui ó Aqui ó, um metro, um metro e dez de largura Só vinha até aqui, tá? Daqui pro canto, eu completei Eu completei de material aqui ó E aqui eu, a maquininha vai poder trabalhar Aquela maquininha ali, vai poder trabalhar aqui tranquilo Pra distribuir essas telhas ali Valeu galera? Serviço concluído Finalizando o vídeo aqui Agradeço a todos aí por Acompanhar os meus vídeos Pra poder curtir, comentar, tá? Eu agradeço demais galera Um forte abraço aí Do seu amigo Carlos Maggioli Valeu galera? Tamo junto aí ó Acompanhar os meus vídeos E aí Tchau Obrigado.